Bom dia, boa tarde, boa noite Youtubers do Brasil Estamos aqui adentrando Já embocando na cidade Embocar é uma palavra bíblica Emboca, eles embocam Então estamos entrando na cidade Aqui no bairro da cidade de Iguape Já tem uma placa aí do Porto Socorro 60 coronas, 60 tal Então estamos aqui já Uma das primeiras cidades Do Brasil Primeira Cananeia Depois São Paulo Aqui o que vem é o braço do mar Na frente Vocês poderão ver na imagem aí Vou filmar aqui um pouquinho Isso daqui é o braço do mar Água salcada Embora seja a deslocatura do Rio de Janeiro e Guapim Que há centenas de anos atrás Fizeram uma valeta Para passar parco Com arroz A produção aqui da de arroz Eles fizeram aí uma Uma valeta De Dois metros Quatro metros Que hoje é isso aí Tem Trezentos e poucos metros A maré fez com que Fosse abrindo Se tornou nessa Desastre ambiental Que nós vemos aí Que é Essa passagem Da água Doce para salgado Porque a desembocadura do Rio Fica a uns dez Kilômetros daqui Um outro local Que se chama Barra da Ribeira Até o nome é Barra da Ribeira Porque o rio Ribeira Deságua lá Aí como eles fizeram Essa passagem aqui Sem nenhuma noção Ambiental Então fica Esse trecho Como Um trecho natural Que não é Ele foi construído Pelo homem Para o transporte De Arroz Para as embarcações Os navios Que aportavam Aqui na cidade De Iwap Aqui uma das maiores Festas é Dom Jesus de Iwap Eles acharam Uma estatueta Os pescadores Acharam uma estátua De madeira Não precisa de algum barco Dos portugueses Que naufragaram E Aí Deram o nome de Bom Jesus Parece que tiveram Uma pesca O povo é religioso Acredita nessa magia Eles pegaram Muitos peixes Então O arco quase é fundo E junto Vem essa estátua Que está Exposta aí Na igreja Bom Jesus de Iwap É um lugar tranquilo Sossegando Calmo Tempos grandes Novidades Por aqui A não ser a natureza Que é muito bonita E o homem Avançando sempre Avançando Vai chegando Ela tem um cheiro De mangue Né Avançando Por aqui Os cavalos Bastando Né Então Aqui nós vamos Atravessar O Valo Grande Que era o nome Do estado Dos imigrantes Que eram pra cá Nós vamos passar aqui A ponte do Valo Grande Que se tornou Depois dessa Que os entendidos Da época Fizeram Essa Passagem Para os marquinhos Pela cidade Pela cidade Pela Bira Um grande complexo Lagunar Cidade Iguapê 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 é uma planta Que É uma espécie De planta Que filtra água E ela se reproduz Com muita facilidade Os parquinhos Da época Deixa eu usar Uma balsa Aqui Olha lá A balsa Lá Do outro lado Legal né Umas plantas Um pia na truvinha 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 Isso daqui Marleta cheia Vou sair um pouco da rota Um parquinho Se pode ver um morro Morro da espia Que não pode asfaltar Porque tem essas Paralepípedas Que não pode asfaltar Muito bem Vamos pegar a via central Avenida de Mar de Barros Vamos sair lá em frente A Matriz Cidade antiga Mais de 400 50 e poucos anos E aí E aí E deu certo Só para nós passar pelo centro da cidade O centro histórico As casas antigas As pessoas que constroem aqui tem que seguir mais ou menos esse estilo Mas não siga tanto assim Já falei umas 3 vezes Aqui tem um portalzinho Com pedra Nós temos a prefeitura Municipal nesse prédio Ambado pela Condefate Em 1868 foi construído esse prédio Na nossa direita Aqui nós estamos na rua 9 de julho Mótica Mótica Parapapá Parapapapá Parapapá Parapapá Ok Temos aqui no centro da cidade, vamos fazer um leve retorno. A entrada de asfalto é só para ele e pipidão. Do lado esquerdo da imagem, você pode ver aqui a fachada lateral da igreja. Com Jesus de Guapi. Um dia eu vou vir aqui fazer a filmagem dentro da área turística. Só filma lá a estátua de Jesus. Que data de mais de 400 anos. Dentro do caso as barrocas antigas, vocês podem ver pela imagem. O centro velho da cidade. A gente vai para a Bahia, Recife, tem tantas casas desse estilo. Estilo português, não é? É isso? É o barroco, não é? Aqui nós estamos na Rua das Neves. Aqui é colonial. Hã? Estilo colonial. Estilo colonial? Estilo colonial? Estilo colonial. Onde que é a barroca? A barroca é cheia de barro, não é? Tem que ver? A parte de cima, vocês podem ver. Vai ficar no morro. Vai estar no Rio de Janeiro, é tudo bem lá. Jesus Cristo com os braços abertos Lá em cima Vamos voltar a zoom Para não estragar a filha Nós vamos passar a ponte Que nos leva a Ilha Cumprida Já portávamos navio Antigamente hoje não existe mais Nem candula nada Essa é a ponte Que atravessa o braço do mar Vou levar até As praias Aí tem um que está indo de carrinha Desculpa aí Vou pegar aqui Tá carregando Ótimo Ótimo Tem uma placa Ilha Cumprida Desde que começou a Covid A gente não vem para cá Oi Ou já viemos É a possível um dia desse A gente não vem para cá Obrigado.